Boa tarde, colegas amantes de arma de pressão, tais como eu. Eu estou aqui hoje para postar um vídeo amador, bem simples, falando de uma coisa que eu fiz para mim e quem sabe tenha utilidade para alguém que possa ver e querer montar do mesmo jeito. É um monte que eu desenvolvi vendo diversos vídeos no YouTube, eu desenvolvi um também. É um monte para você acoplar uma câmera à sua luneta e filmar assim os tiros que você faz. E esse não é o mais barato, é um dos mais baratos montes que eu conheço. Eu não conheço um outro tão barato quanto ele, fica por menos de R$2,50. Então eu vou mostrar aqui como que é que eu desenvolvi, montei, vou montar um. Eu estou com um já montado na minha carabina Gamo Hunter, que é uma paixão que eu tenho pela precisão, a maciez dela. E vou fazer um agora para nitro X que eu tenho e mais na frente, a hora que eu pegar a minha Hatsan TH, eu vou montar também porque ela está na manutenção, ela quebrou a trava central. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer esse monte e o que é necessário. Eu espero que seja proveitoso. Ok? Vamos lá para a montagem então. Pois bem, companheiros. Vamos lá para a apresentação dos materiais que vocês necessitarão para montar, para fazer esse monte. uma abraçadeira, tá? Você pode achar em qualquer casa que vende material elétrico ou material de construção. O jeito de você identificar é falar aquela abraçadeira de prender canos de condução elétrica na parede, que é essa aqui, tem esse formato, tá? Custa R$0,90 na minha cidade. Está aqui a notinha. Não sei se dá para ver direitinho, mas o preço aqui são R$0,90. Você vai precisar também para prender essa abraçadeira luneta de um parafuso, de preferência com borboleta e uma ruela. Ela vai ser fixada, tá? Nesse sentido aqui, ó. Para fazer, para prender o monte na luneta, tá bom? Então, isso também aqui na minha cidade custa, esse parafuso, ele está até um pouco maior, mas ele custa aqui na minha cidade coisa de mais ou menos R$0,45 montado, como está aqui. E você vai precisar de uma chapa de metal, da espessura entre um milímetro, um milímetro e meio. Não aconselho colocar muito maior, você vai ter dificuldade para dobrar. Eu estou fazendo tudo em casa mesmo, com alicate e tal. E é uma chapazinha, no meu caso aqui, dá, esse tamanho aqui dá, mais ou menos, 11, 12 centímetros. Você pode comprar no mercado aí, mas se você for no serralheiro, ele te dá. Mas digamos que você fosse comprar, está custando R$0,50 e você só pede então para fazer os furos, tá? Como dá para ver aqui, para você prender ao monte e prender também a sua câmera aqui. E fora isso, você vai precisar de um pedaço de câmera de ar, de bicicleta ou de moto, uma câmera mais fina, para você colocar, fazer um anel com ela aqui dentro da braçadeira, que vai apertar e se prender a sua luneta, para que a luneta não seja danificada, nem na sua pintura, nem naquilo que está escrito nele, nem de forma alguma. Então, isso aqui vai ser cortado para fazer uma proteção aqui. Então, apresentados os materiais, nós vamos então para a preparação. Então, apresentados os materiais, nós vamos então para a preparação. para a preparação. Então, apresentados os materiais, nós vamos lá. Então, apresentados os materiais, nós vamos lá. E aí galera, agora já na parte final, você vê que está aqui montada já a câmera no monte, no valor de R$2,50. Eu esqueci na primeira parte falar dessas arruelas aqui, ó. Vocês podem ver aqui, chegar mais perto. Essas arruelas, você põe a câmera mais alta, mais para cima ou mais para baixo, para você fazer o ajuste de acordo com a altura da sua luneta, tá bom? Então, com ele pronto agora, a única coisa a única coisa a fazer é encaixar aqui na carabina, tá? Que é feita naquele sistema que nós falamos, tá? E aí você vai lá pondo aqui aquela goma de câmera de bicicleta, tá bom? Aí você vai colocar aqui para proteger a sua luneta. Vou chegar a carabina aqui um pouquinho para frente, que é a NQX, eu tentei equilibrar ela aqui. E você vai então fazer essa colocação aqui, ó. Ela é mais ou menos já a espessura do que é a sua luneta mesmo, tá? Aí você vê aqui, ó, está aqui o encaixe, tá? Feito esse encaixe, desculpa, caiu aqui. Nós vamos prender o parafuso aqui com a borboleta para ficar bem preso e vamos mostrar funcionando, tá bom? Eu vou acabar de montar aqui, colocar os parafusos e vou mostrar já montado para vocês verem como que fica, tá bom? Ainda não pus o parafuso, mas dá para vocês terem uma noção, tá bom? Vai ficar assim, ó. O monte com a luneta toda ajeitada. Os ajustes laterais você pode fazer por aqui, tá bom? Você gira porque o parafuso é... Ele gira aqui nesse eixo e gira nesse eixo. Então você põe a câmara mais para a esquerda, mais para a direita com o giro. Ela continua firme, tá? A altura você regula aqui pelas quantidades de arruelas aqui, tá bom? Aí eu vou acabar de colocar aqui e vou mostrar para vocês já montado, ok? Vou fazer a fixação do parafuso. Prontinho, galera. Aqui já está sobrando uma reserva, eu vou ajeitar para o lugar aqui, mas está montado aqui direitinho. Eu vou mudar a câmara de lugar para vocês verem ela funcionando agora, ok? Então vamos lá. E aí, galera. Estamos aqui para mostrar um monte que nós começamos ontem, eu não pude acabar. A câmera que eu coloquei na Nitro-X está queimada, está com problema. E não tem como exemplificar com ela. Mas eu fiz o mesmo monte, aqui eu já tinha pronto, aqui na carabina Gamo. E eu vou mostrar para vocês como que funciona bacana, tá? Aquele monte tão baratinho, de R$2,50. E eu vou até dar uma sugestão para quem quiser. Eu prefiro as câmeras Sony, aqui está uma filmadora que eu uso. Por que a Sony? Porque a Sony tem um recurso chamado Night Shot e ele possibilita você atirar no escuro por causa do infravermelho. Então você tem como fazer tiros noturnos vendo totalmente na ausência de luz. Você pode usar aqui o view da câmera, tá? Isso aqui. Ou então usar esse aqui que é o de olho apenas. Então eu vou mostrar para vocês aqui um monte, tá? Eu vou chegar mais perto, tá? Do jeito que eu falei com vocês, está vendo? E aqui eu vou abrir para vocês verem como que ele dá precisão direitinho. Deixa eu tentar me posicionar para a câmera aqui para não atrapalhar. Vamos ligar a câmera, tá? Aqui está a visão, está vendo? Vou chegar mais perto aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Está ali a minha antena. Não sei se está bem ajustado. Você pode dar um zoom ou não, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com o que você quiser. E fazer os seus tiros bacana, com um monte baratinho, tá? E que funciona bem para você gravar os seus tiros. E aí 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 Eu espero ter ajudado o pessoal em alguma coisa e gostaria também de sugestões, ok? Um abraço e quando a gente tiver uma ideia bacana ou um vídeo legal, a gente põe no canal. Um abraço a todos! Um abraço!